Olá amiguinhos do vlog do zack! Hoje com a EF-S55-650mm f4-5.6 IS-STM, que é uma opção Canon Telephoto Zoom exclusiva para o crop, pois é, a gente já viu aqui várias lentes EF até 200mm ou além disso, que são lentes exclusivas, lentes próprias para o full frame que cobrem um círculo maior, que tem vidros maiores, corpos de metal um pouco mais pesados, e essa daqui é uma lente exclusiva para o crop, então ela tem vidros menores, um corpo de plástico, ela é muito mais fácil de fabricar e ela é muito mais barata. Eu vou começar aqui abrindo a caixa da EF-S55-650mm f4-5.6 IS-STM, que é a última versão mais recente dos 55-250mm, a gente tem três na linha, a 1 a 2 e essa daqui é STM, todas com estabilizador, e eu vou estar falando exclusivamente dessa daqui que tem novas tecnologias de foco automático, um design óptico diferente, então vamos começar aqui pegando ela na mão, e a primeira coisa que você nota é como o design da EF-S avançou, a gente tem aqui um corpo muito mais sóbrio do que o que a gente já tinha visto no vlog do zack, que eram lentes com plásticos de cores diferentes, a borracha do anel de zoom era um pouco maior, e essa daqui você vê que ela é totalmente preta, ela é um pouquinho brega com esse anel prateado na frente, mas de qualquer maneira uma lente robusta, bem construída e totalmente plástico. Em 375g ela tem aqui 15 elementos em 12 grupos, que são aqui de operação extremamente simples, ela tem 11cm quando está fechadinha, nos 55mm, e ela expande até os 250mm, chegando aí nos 18,5cm, e basta você girar aqui o seu anel de zoom dos 55mm até os 250mm, que ela aumenta aqui, uma operação extremamente suave, fluída aqui, parece que é teflon com teflon, como aquelas cabeças de tripé que a gente usa, mas é um movimento extremamente suave aqui, não faz tanto barulho, e é uma operação extremamente simples. Simples também são os botõezinhos aqui, que ela tem o sistema AF-MS, que é do motor STM, que é a novidade da Canon, o Stepping Motor, a gente já viu ele lá na Canon 40mm f2.8, que é um motor que trabalha com pulsos magnéticos, então ele não tem tanto atrito quanto os motores menores, então ela é extremamente silencioso, preciso e relativamente fácil de fabricar. Então essa lente aqui não tem o ESM que é mais caro, e ela é acessível em US$349. E a Canon também está usando de ele ser silencioso, para o foco contínuo nas câmeras como o T4i, T5i e o ESM 70D durante o vídeo, que não pode fazer barulho. Barulho que também não faz aqui um dos outros melhores recursos que eu acho que tem que é o Image Stabilizer, que é fundamental no telephoto, é o segundo do botão aqui, sempre deixa ele ligado porque ele é extremamente bem implementado aqui, ele não fica balançando no viewfinder, não faz nenhum barulho, e corrige aí três stops e meio, que lá nos anos 50 você conseguiria fotografar em 1-60 com total tranquilidade, sem borrar a foto. É uma lente de construção simples, ela tem o mount de plástico, afinal a gente está falando de uma EFS de entrada, tem a borracha própria do EFS, não montem estas lentes na câmera full frame porque você pode danificar o espelho da 5D, 6D ou 1DX, e aqui na frente ela aceita filtro de 58mm, que é uma novidade, o sistema de foco STM é interno e traseiro, então ele não gira o filtro aqui da frente, você pode usar polarizadores com a sua telephoto zoom aqui para o crop. Vamos montar na 60D para vocês terem noção do tamanho. Um detalhe aqui que eu notei quando eu estava usando, que esse corpo inteiro da 55-350mm é um anel de zoom, então quando você vai montar aqui quadradinho, quadradinho, se você pegar no corpo você acaba abrindo aqui e ela não monta, você acaba mexendo no anel de zoom, então você tem que segurar aqui perto do mount, fazer força, engatar a câmera na lente, e aí você tem aqui a 55-350 EFS na 60D. Uma coisa que eu adoro das câmeras crop com sensor APS-C é como elas são menores e mais leves. Então aqui a gente tem uma equivalência dos 88mm a 400mm que eu consigo equilibrar em dois dedos. E como a gente tem aqui no vlog do zack a 5D com a 100-400mm, eu vou mostrar a diferença de tamanho, olha só como esta daqui, você pode ver no meu braço a força que eu estou fazendo, o peso que tem nisso daqui, e a diminuta aqui, EFS 55-250mm, F4.5-5.6 ISSTM, que cobre até o telephoto nos 400mm, que é bacana para a gente fotografar coisas que estão longe, ou trabalhar a compressão da perspectiva, que é aquele achatamento das linhas da perspectiva no ponto de fuga, que deixa todos os elementos do quadro do tamanho correto, na proporção correta, e é uma lente fácil de usar na rua, texturas, composições simples, com elementos geométricos, candies da família e uma série aí de outras coisas. E eu estou considerando esta daqui como uma das melhores telephoto zoom para o crop, porque entrega qualidade excelente de imagem num pacote level acessível, com desempenho típico das lentes de entrada da Canon em US$349. De 55-250mm, eu não detectei grandes mudanças na resolução do quadro todo, com imagens cheias de detalhes de ponta a ponta, mesmo totalmente aberta em f4 ou f5.6, fechando lá para f6.7, f8 e em diante. Contraste é muito bom para uma lente pequena sem elementos especiais, mas que recebeu upgrade no sistema óptico, com coach especiais nos vidros internos, que ajuda nessa percepção de contraste bacana, reduz o flaring e tem cores alinhadas com o restante das lentes EFS, que são um pouco mais amareladas que o tradicional. De negativo fica o CA lateral, que é bem alto em qualquer abertura e distância, principalmente nas bordas do quadro, e que exige correção via software ou processador de GIG5 na câmera, antes de impressões gigantes. Mas de qualquer maneira aqui é uma lente com desempenho excelente para o preço, e que leva a gente para a pergunta para quem é a Canon EFS 55-250mm, f4, 5.6 e SSTM. Bom, eu acho que ao lado de um kit de 18-55mm, você está aí continuando com o GIG5 até o Z50mm, e essa lente te levará com qualidade até o telephoto, equivalente aos 400mm do full frame. Pode ser uma segunda zoom para quem já tem esses kits com 70D, T4i e T5i, ou até uma terceira lente para quem já tem o kit de 18-55mm, 18-135mm, comprou a fixa 50mm f1.82 e agora pode comprar uma segunda zoom no 55-250mm. O pessoal que quer fotografar coisas que estão longe, ter o alcance do telephoto, sem carregar os trambolhos que são as lentes EF, podem ver de opção aqui a Canon EFS 55-250mm f4, 5.6 e SSTM, que é uma paixão de lente, eu estava animado para testar as novas lentes EF da Canon, eles estão atualizando, já tem a 18-55mm nova, 18-135mm, o que eu quero ver, todas com o motor Stepping Motor silencioso, esse design mais bacana, e projeto ótico renovado para ter maior qualidade de imagem no quadro todo. Então vou mandar os abraços do último vlog que está lá no YouTube, que foi o Nikon AF-S24-85, que foi o Super Luciano Lima, o Tom Danger, o Marcelo Prado, o Davi1 perguntou se as fotos do vlog tem tratamento. Todas as fotos aqui tem tratamento, tanto no vlog quanto no blog, eu já dei um exemplo lá no blog como que eu fiz a foto do Hotel Paracas, eu sempre aumento o contraste, coloco um pouquinho mais de saturação nas cores, corrijo às vezes o céu também, então todas as fotos sempre tem tratamento. O Jean Nunes Oliveira, o Eliabri Campos que falou que é lá de Portugal, bacana, o pessoal da Europa assistindo o vlog do zack, o Danilo Leão e o Diogo, este é o vlog do zack, nós estamos no YouTube e no Vimeo, vocês podem ver as fotos no Flickr, no Tumblr e também no blog do zack que eu dou detalhes, comentários e tenho o review completo dessa câmera, também com comparações, dessa câmera não, dessa lente, com comparações com a 100-400 que eu mostrei pra vocês e as fotos também, eu estou na rua com o Instagram e às vezes eu dou uma novidade e outra no Twitter. Esse é o vlog do zack, adoro todos vocês, nós vamos ter vários vídeos este ano com novidades e o beijo e o humor de sempre.